Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre mais alguns relatos de aumentos de limite de quem? do roxinho querido e amado do Brasil estamos falando da conta digital nubank bom pessoal a respeito do cartão de crédito nubank você tem que ter sempre em mente o seguinte por mais que venham ter relatos nas redes sociais em grupos de redes sociais ou aqui mesmo nos canais do YouTube ou em algum site que trate a respeito desse tema que é cartão de crédito contas digitais e bancos e por aí vai você tem que sempre levar em consideração a você viu em algum canto dizendo que a tá tendo aumento de limite do nubank mas eu digo que isso não é verdade porque eu não ganhei o aumento de limite pessoal não é bem assim aumento de limite no nubank até existe só que acaba dando a impressão de que esses aumentos de limite do nubank não existe por um simples motivo o primeiro deles é que possivelmente quem vê essas informações acaba dizendo assim ah não é verdade porque eu nunca ganhei um aumento de limite ou eu não ganhei o aumento de limite mas você está esquecendo uma coisa que o nubank tem praticamente que 60 60 milhões de clientes é uma quantidade de cliente absurda é impossível você dizer que uma coisa dessa é mentira porque em 60 milhões de aumentos de clientes é óbvio que vai ter gente ganhando aumento de limite agora é claro que a quantidade de aumentos de limite que ele libera pode ser praticamente que insignificante no meio de 60 milhões de clientes e isso passa a parecer que quase ninguém ganhou esse aumento de limite por isso que passa essa impressão e um outro ponto que você tem que salientar a respeito desses aumentos de limite do nubank que é óbvio que ele não vai ter caixa suficiente para dar aumento de limite para 50% dos clientes que ele tem ele teria que dar aumento de limite para 30 milhões de clientes e isso meu amigo esquece isso é impossível de se fazer para qualquer instituição financeira financeira o Santander não vai fazer isso o banco Itaú não vai fazer isso o banco do Brasil não vai fazer isso a caixa econômica não vai fazer isso banco algum vai fazer isso vai cometer a loucura de dar aumento de limite para 50% dos seus clientes ainda mais uma instituição que tem praticamente que 60 milhões de clientes dá aumento aumento de limite para 30 milhões que no caso seria 50% eu acredito que o nubank ele até dá esses aumentos de limite mas com uma parcela muito pequena desses clientes e o que vem acontecendo é justamente isso e eles vêm dando esses aumentos de limite dá para um pequeno grupo aqui um pequeno grupo acolá e assim por diante deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito dos aumentos de limite do nubank e E se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade Cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei Para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.